Vladimir Putin é natural de São Petersburgo, tendo nascido em 7 de outubro de 1952. Na época do seu nascimento, sua cidade natal era conhecida como Leningrado, em homenagem ao comunista Lenin. De origem modesta, sua família foi marcada pela Segunda Guerra Mundial. Tudo porque o seu pai fazia parte do Exército Vermelho e a sua mãe teve que resistir ao cerco que o eixo fez na sua cidade natal. Putin cursou Direito na Faculdade Estatal de Leningrado no ano de 1975. E ele fez diversos cursos preparatórios com o intuito de integrar a KGB, que era o poderoso serviço secreto soviético. Anos depois, já sendo um espião da KGB, Putin cresce muito dentro do serviço secreto, se especializando em inteligência estrangeira. Logo, ele sobe para a Major da Justiça aprendendo, entre muitas outras coisas, a falar fluentemente a língua alemã. E com a queda do regime soviético em 20 de agosto de 1991, Putin sai da KGB e começa a trilhar o seu caminho para se tornar o homem mais rico e poderoso do planeta no século XXI. E nesse vídeo nós vamos conhecer a história de um dos homens mais poderosos da história mundial. Que além de todas as suas habilidades políticas, ele tem a experiência e a audácia de um poderoso espião soviético. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like. Ele é extremamente importante para o núcleo da Terra crescer cada dia mais. Carreira Política No ano de 1995, Putin organiza o braço do Partido Político de apoio ao governo Nossa Terra em São Petersburgo, fundado pelo primeiro-ministro Vítor Chernomirdin, sendo líder de 1995 a 1997. No ano de 1996, Putin torna-se vice-assessor do presidente da Rússia. Já em 1998, assume o cargo de primeiro-oficial da administração do presidente, já sendo um dos mais influentes no Kremlin. Logo após virar primeiro-oficial, Putin é nomeado como diretor do Serviço Nacional de Segurança da Federação Russa, FSB, órgão de serviço de informação que substituiu a extinta KGB. Em agosto de 1999, Putin assume o cargo de confiança de primeiro-ministro de Boris Yeltsin. Com isso, se torna o favorito e provável sucessor do presidente, na época já muito debilitado. Desde o início, ele já começou estourando na política. Será que os seus compatriotas tinham medo ou respeito por ele? Governo Putin Como ministro, Putin comandou de maneira enérgica a completa expulsão dos rebeldes das forças separatistas da Chechênia, na divisa federal do Daguestão. O sucesso no combate, logo de cara, ganhou a confiança da população. Isso fez com que Putin tentasse a eleição presidencial no ano seguinte, buscando suceder a Yeltsin. Porém, Boris Yeltsin anunciou inesperadamente que renunciaria por conta de seu estado de saúde. Passou então os poderes presidenciais para Putin, adiantando a sua subida ao poder. Putin assumiu a presidência na transição do regime da União Soviética, onde adotou várias medidas populares, fortalecendo o discurso de recuperação do país. O início do milênio foi de grande crescimento econômico para a Rússia, principalmente por conta da grande valorização do preço do barril de petróleo no mercado mundial. O cenário de estabilidade econômica e política fez com que a vida dos cidadãos melhorasse muito, e Putin, obviamente, levou todos os créditos dessas conquistas. Putin ficou na presidência até 2008, onde colocou seu candidato Dmitry Medvedev como presidente, ocupando o cargo de Premier, um jogo para guardar seu poder, retornando à presidência em 2012. Dá pra perceber que Putin não entrou na política e foi corrompido pelo poder, como acontece com a maior parte dos políticos. O poder já faz parte da natureza dele. Ele já entrou na política planejando um poder a longo prazo. Melhor ainda, ele planejou um poder vitalício. E ele está conseguindo. O retorno ao poder Sabe-se que ele nunca deixou o poder, e nesta etapa tinha como missão recuperar o país da terrível crise econômica de 2008, com incentivo ao nacionalismo e ao patriotismo dos russos. Putin passa a promover a Rússia como uma das maiores nações, se colocando como potência conquistadora e detentora de grande poder, assim como era considerada a União Soviética. Com um governo bastante populista, Putin se tornou um grande protetor da nação, buscando reviver épocas de glória da Rússia, fazendo frente aos seus rivais Europa e Estados Unidos. Em suas ações, eram características a demonstração de força e discurso nacionalista, que fizeram com que sua imagem de grande líder crescesse ainda mais. Em março de 2018, Putin foi reeleito presidente com incríveis 76,7% dos votos. Sua eleição quebrou o recorde de números de votos na Rússia, reforçando sua posição e mantendo-o no poder até 2024. A gente fala que ele retornou ao poder, mas na verdade ele nunca saiu do poder. A partir do momento que o poder caiu na mão dele, ele teve controle por toda a sua vida. Perpetuando seu poder O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu sua aprovação final a uma lei que lhe permitisse concorrer a mais dois mandatos, abrindo caminho para ele permanecer no poder até 2036. Na prática, ele já comanda a nação desde 2000, quando assumiu no lugar de Yeltsin. Até 2036 serão quase quatro décadas, agindo como um verdadeiro monarca no gigante país. E Putin já figura entre os chefes mais longevos do Kremlin, assim como o lendário e impiedoso Josef Stalin, que governou a União Soviética por 29 anos. Todas as medidas e todas as alianças que Putin faz visam apenas um objetivo, garantir que ele se perpetue no poder para sempre, até o final da sua vida. Você considera Putin um ditador da era moderna? Mais poderoso do mundo Putin se aproximou e estreitou suas relações com o poderoso líder da China, Xi Jinping, que, como líder russo, aprovou uma lei para se perpetuar no poder até o fim de sua vida. Assim como Vladimir Putin caminha para superar Josef Stalin, Xi Jinping traçou o caminho para superar o também lendário Mao Zedong. São dois líderes bem audaciosos. Veja bem, a China é a segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, e a Rússia possui o segundo exército mais poderoso do mundo, também atrás dos Estados Unidos. Resultado, a segunda maior economia se juntou ao segundo mais poderoso exército, traçando planos audaciosos para dominar a força militar e economia mundial, além do espaço. Baseado em todas as suas alianças e no seu poderio militar, Na minha opinião, Vladimir Putin é o homem mais poderoso do planeta. E você, o que você acha? Mulheres e fortuna Bill Broder, ativista político britânico, disse em depoimento ao Comitê de Justiça dos Estados Unidos, que investigou uma possível influência russa na eleição presidencial que elegeu Donald Trump. Além disso, ele afirma que a fortuna de Vladimir Putin ultrapassa os 200 bilhões de dólares. Isso quer dizer que ultrapassa a casa dos trilhões de reais, uma das maiores fortunas de um homem só. Alexei Navalny, político opositor a Putin e que foi perseguido, quase morto e preso a mando do poderoso, acusa o líder russo de possuir uma mansão no valor de 1,37 bilhão de dólares. O terreno da mansão teria 70 quilômetros quadrados ao redor da gigante residência, sendo um pequeno país dentro da Rússia, com porto, segurança estatal, igreja, zona de exclusão aérea e controles de fronteira. Ou seja, para um homem influenciar a política dos Estados Unidos, possuir possivelmente uma fortuna de números estratosféricos e ter o seu país particular dentro da Rússia, mostra que o poder de Vladimir Putin ultrapassa o entendimento do poder político e humano com o qual estamos acostumados a lidar quando falamos de história. É um novo patamar de poder. Agora, focando em sua vida amorosa, logo lembramos que homens menos poderosos que Putin possuem seu harem com mulheres ou homens, levando a crer que com Vladimir possa ser pior. Superando a tropa do prazer de Kim Jong-un da Coreia do Norte ou harem de homens e mulheres de Muammar Gaddafi. Mas Putin, surpreendentemente, nunca teve escândalos nesta área. Além de ser um conservador e dizer que o casamento só é válido entre um homem e uma mulher, se manteve casado durante 30 anos com a mesma esposa, Ludmilla Putina, onde tiveram duas filhas. E teve apenas uma suposta relação consensual revelada com a medalhista olímpica Alina Kabaeva, a qual desapareceu após supostamente ter dado à luz a filhos gêmeos do presidente. E provavelmente nada de mal aconteceu à jovem garota, como fez com suas duas filhas mais velhas, o ex-espião russo sabe que corre risco de vida todo dia. Ele mantém sua família longe dos holofotes, protegidas de possíveis atentados, e sua ex-esposa, em entrevista, disse que dentro de casa, Putin é o retrato do homem conservador e controlador. Embora tenha muito poder em mãos, não há relatos concretos de seu envolvimento com muitas mulheres, ou que ele tenha um harem à sua disposição. Parece que Putin não desejou o poder para tirar proveito de uma vida profana. Tudo indica que Putin é o poder em pessoa, movido a um desafio de saber até onde ele pode chegar. Com uma fortuna que ultrapassa os trilhões de reais. E olha só, eu nunca tinha ouvido falar que alguém chegou a ter trilhões de reais. E possivelmente, tendo um país dentro da sua própria nação como residência, Vladimir Putin conquistou um poder que poucos homens conseguiram na história da humanidade. Então comenta aqui com a gente, qual é o limite que você acha que existe no poder desse poderoso governante? Muito obrigado por você chegar até o final desse vídeo. Eu fico muito contente com a visita de vocês. E se você não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like. Ele é extremamente importante para o núcleo da Terra crescer cada dia a mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!